Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Claudio Mendes e hoje nós vamos conversar aqui sobre os veículos mais vendidos no mês de agosto de 2024. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Hoje nós vamos fazer aqui os 21, porque tem uma curiosidade, uma novidade aqui, a Kaoa Chery, o Tingo 7. A primeira vez que o Tingo 7 aparece aqui na lista dos veículos mais vendidos, que vendeu 4.016 unidades no mês de agosto de 2024. Na vigésima posição nós temos o Toyota Corolla Cross com 4.318 unidades empacadas. O Fiat Fastback ficou com a décima nona posição com 4.408 unidades vendidas. Na décima oitava posição nós temos o Volkswagen Nivus com 4.458 unidades emplacadas. O Honda HR-V ficou com a décima sétima posição com 4.542 unidades emplacadas. Na décima sexta posição nós temos o Renault Kwid com 4.626 unidades vendidas. A Toyota Hilux ficou com a décima quinta posição com 4.730 unidades vendidas. Na décima quarta posição nós temos o Fiat Mobi com 4.771 unidades emplacadas. O Chevrolet Onix Plus Sedan ficou com a décima terceira posição com 4.843 unidades emplacadas. O Nissan Kikis ficou com a décima segunda posição com 5.355 unidades vendidas. Na décima primeira colocação nós temos o Jeep Renegade com 5.517 unidades emplacadas. A Volkswagen Savera ficou com a décima posição com 5.519 unidades vendidas. A Fiat Toro ficou com a nona posição com 5.549 unidades emplacadas. Na oitava posição ficou com o Hyundai Creta com 5.962 unidades vendidas. O Chevrolet Tracker ficou com a sétima posição com 6.416 unidades vendidas. A sexta colocação ficou com o Hyundai HB20 hatch com 7.103 unidades emplacadas. O Volkswagen T-Cross que sempre está vendendo bastante ficou com a quinta colocação com 7.118 unidades emplacadas. Na quarta colocação nós temos o Fiat Argo com 7.768 unidades vendidas. Na terceira colocação ficou com o Chevrolet Onix hatch com 9.018 unidades emplacadas. O Volkswagen Polo que está vendendo sempre bastante ficou com a segunda posição com 14.274 unidades emplacadas. E na primeiríssima colocação ficou com a Fiat Strada com 16.423 unidades vendidas. A grande novidade que sem dúvida fica por conta do Kaohr, o Tingo 7 que ficou na vigésima primeira colocação com 4.016 unidades. Outra também que vendeu bastante também o Fiat Fastback com 4.408 unidades vendidas. O Nivos também vendeu bastante, é uma novidade também, 4.458 unidades em concorrentes diretos. Outra novidade que também é a Saveiro que vendeu bastante, ficou com a décima posição com 5.519 unidades vendidas. E aqui nós temos também uma grande, sempre está vendendo bastante, o Volkswagen T-Cross. Na quinta colocação, o primeiro SUV com 7.118 unidades emplacadas. Bacana, o Polo também está vendendo bastante. Vendeu 14.274 unidades, então é isso aí, são as principais novidades aqui que eu vejo. Também se você vê alguma novidade, escreve embaixo nos comentários para a gente, ok? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Eu vou deixar mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, é só clicar no vídeo e assistir. Valeu, brigadão, fiquem todos com Deus, um grande abraço.